A polícia de Cesário Lange está na apetite. 600 quilos de maconha, tudo isso foi apreendido numa operação da polícia militar. Aliás, o policiamento de área, né, Leandro? O policiamento de área, viu lá que o motorista daquela van estava apresentando o quê? Alguma atitude suspeita, Leandro? É, Colinho, o que eles acharam estranho é justamente essa van circulando pela cidade e ela apresentou ali um peso diferenciado. Na maioria das vezes, quando esses veículos são interceptados e foi justamente isso que aconteceu, o peso era tanto que a van acabou ficando ali bem abaixo do que a gente sabe que é o ideal. A gente até entende que esses veículos são de carga, mas quando existe algo diferente, a melhor decisão dos policiais, e eles são treinados para isso, é realizar essa abordagem e realmente verificar o que está causando esse peso, esse excesso, para que o veículo fique tão rebaixado. E foi justamente isso que aconteceu. Dentro desse carro, os policiais militares encontraram três suspeitos, Colinho. Um homem de 37, outro de 28 e uma mulher de 23 anos, estavam todos juntos fazendo esse tráfico de drogas. Essa interceptação começou na rua 15 de novembro, em Cesário Lange, região de Sorocaba, mas a ocorrência foi apresentada na cidade de Tatuí. Claro que, além da polícia militar, Colinho, a Guarda Civil também contribuiu, porque eles tentaram fugir na hora, mas os guardas acabaram cercando toda a cidade e aí não teve jeito, eles não conseguiram finalizar aí essa despedida, digamos assim. Então, ponto para a polícia, dentro da van, 600 quilos de maconha, o que dá aproximadamente 712 tijolos, é o que a gente está vendo nessas imagens. Os três foram levados para a delegacia, eles contaram em depoimento que receberam a droga em Foz do Iguaçu e o destino final seria a capital paulista. Então, eles permanecem à disposição da justiça e aguardando pela audiência de custódia. Colinho.